Eu não posso falar que foi o meu primeiro carro, mas o meu primeiro amor na Stock Car é 1997. Meu grande primeiro amor na Stock Car foi em 2005, 14 anos atrás. Bom, meu primeiro amor com o Stock Car, na verdade foi em 2004, foi meu primeiro contato em Curitiba, uma pessoa que eu gosto bastante. Meu primeiro amor na Stock Car, tem que falar da minha primeira temporada completa, na equipe do Jorge Freitas, 2010. O meu primeiro amor, eu estou vivendo agora, estou conhecendo o carro da Stock Car, eu estou totalmente apaixonado por ele, é um carro bem diferente do que eu estou acostumado. Esse meu primeiro amor ainda era a época roots da Stock Car, né? Era o ômega, janelão aberto, pouca carga aerodinâmica, um câmbio em H, nada de câmbio no volante, nem nada disso. Um câmbiozão em H, de motor 6 cilindros em linha, completamente diferente da Stock Car de hoje. Mas, boas lembranças, principalmente em Rio de Janeiro, 1997, arquibancada lotada, vitória na geral. Não tem como não ser diferente, esse foi meu primeiro amor. Eu vinha de carros de fórmula, então eu tive que ter um tempo para me adaptar com o jeitão de fazer amor com esse carro. Mas, durante a temporada, a gente começou a se entender, foi um pouco difícil no início, mas no final a gente viveu ótimos amores juntos. Eu estava voltando da Europa, 2003 foi meu último ano na Europa, de Fórmula 3. Tudo muito diferente para mim, um carro bem mais pesado, praticamente o dobro de um peso de uma fórmula. Tive a ajuda de muitos pilotos experientes na categoria, conversava muito com o Guto Negrão naquela época, para entender um pouco melhor como que funcionava esses carros pesados, difíceis de frear numa aproximação. Mas foi uma experiência incrível, agradecer muito ao Parra por ter me dado essa oportunidade lá em 2004, e dali para frente acabou deslanchando minha carreira nesse autocarro. Aquele ano foi um ano só de aprendizado, então assim, um estilo de pilotagem que a gente vê novo, muito, querendo fazer muita coisa e acaba fazendo muita maluquice, muita coisa errada, e aquele ano foi um ano de aprendizado mesmo. Aquele carro me ensinou a terminar a corrida, fazer pódio, foi muito importante, um ano muito bacana. Não tem como esquecer, né? Como todo relacionamento, é difícil, tem suas complicações, mas é maravilhoso. Eu estou gostando muito de conhecer o carro, a cada dia que eu entro, cada vez que eu sento nele, eu conheço mais, gosto mais, e é realmente muito divertido e muito gratificante correr dentro do carro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí